O Vale Agrícola desta semana vai estar especial para quem gosta de antiguidades. Seu bastião ainda tem um engenho de cana-de-açúcar para fazer melado e uma atafona ativa. Meu vô, meu pai, ele explicava o milho para fazer a canjica primeiro, para depois fazer o fubá. Mas eu já faço direto, eu coloco aqui em cima. E o Celase vai mostrar vários itens guardados há décadas no galpão. Quero ver quem vai adivinhar para que cada um servia. E daí o serviço rendia pouco com um vaso, então a gente inventou botar duas para fazer ainda mais, para limpar verdura, limpar o fumo. Vai ter história de muita superação com uma família que chegou a parar de produzir leite por causa das doenças no rebanho. E teve a atividade retomada pela nova geração. E a dona Florinda, de 90 anos, vai ensinar a fazer um queijo colonial. E daí a mãe ficava com o pai e fazia o queijo. A mãe, muitas vezes, o fazia também. E aí E aí E aí Tchau.